Atenção! João Neto, da dupla, João Neto e Frederico, previu o acidente de ônibus. Mas primeiro, Olá eu sou o Luiz. Já peço para se inscrever no canal, deixar seu like, ative o sininho de notificação, para ficar sempre bem informado com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Pois bem, a madrugada de hoje, 6 do 9, o ônibus da dupla João Neto e Frederico se envolveu em um acidente, próximo à cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla João Neto e Frederico que estavam no ônibus. Em nota, a equipe da dupla informou que os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente sem nenhuma alteração. Pouco antes de ter o ônibus envolvido em um acidente, o cantor João Neto, da dupla com Frederico, teve um pressentimento e passou o dia incomodado. A esposa do sertanejo, Lorena Lustosa Nunes, afirmou nos stories do Instagram que o marido sempre tem sensações adversas antes de acontecimentos ruins. João Neto havia conversado com a esposa, Lorena, na noite do dia anterior e fez declarações como se estivesse pressentindo que aconteceria poucas horas depois. Eu passei o dia incomodado. Não soube identificar, escreveu ele em uma troca de mensagens. Ela, então, concorda que sentiu que o marido estava estranho quando estiveram juntos. Ele ainda afirmou, eu estava perdido, sem saber o que era. Não sei identificar isso, mas sei que tem algo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, galera? Acho que está todo mundo sabendo que nós tivemos um imprevisto bastante sério hoje, mas graças a Deus, graças à providência divina, estamos todos bem. A galera... Fala, galera! Agora estou conseguindo pegar meu celular aqui, um pouco mais tranquilo, mas dizer para vocês que o susto foi grande, mas que graças a Deus está tudo bem. Os meninos que se machucaram mais aí, os meninos da nossa equipe, da família JNF, já receberam alta do hospital, já estão a caminho de Goiânia de volta. Estou aqui para deixar o meu carinho, o meu respeito para cada um de vocês que mandaram muitas mensagens para a gente, preocupados com tudo isso, mas graças a Deus está tudo bem, passando para acalmar o coração de vocês. Continuamos aqui na estrada, fazendo aquilo que a gente ama, também continuando pedindo proteção para Deus, que Ele continue nos livrando de todas as coisas piores. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de trabalhar e pela oportunidade de levar carinho e música para vocês. Dizer que vocês todos são especiais, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho